Boa tarde galera do Drops na CCXP, calorzão aqui no Magic Market, e a gente está aqui com o Alexandre do Jovem Nerd, todo mundo querido, para falar sobre um lançamento em primeira mão, mas vocês só vão descobrir hoje à noite, então o board game do Ozob, um personagem do Cyberpunk 77, influenciou? Na verdade, ele não é o Ozob do Cyberpunk 2077, ele é o nosso Ozob. Essa é a única coisa que a gente não pode fazer, é vender ele como o Ozob do Cyberpunk 2077. Pois é, aí vinha a pergunta, se a criação dele no Cyberpunk 77, influenciou bastante na criação do jogo? Então, na verdade, o Ozob nasceu em 2000, quer dizer, nasceu mais de 20 anos atrás com a Zagal jogando RPG, ele veio a público no nosso Nerdcast RPG Cyberpunk em 2013, Então, desde então, ele virou um personagem super querido, a gente lançou romance, escrito o Leonardo Caldela, sobre a origem do Ozob, a gente lançou um monte de produtos, né, os fãs mandam um monte de arte dos fãs, a galera faz tatuagem, Ficou um personagem celebrado. Aí, desde 2015, quando a gente conheceu o pessoal da CD Projekt Red, a gente ficou namorando eles, Falando assim, galera, vamos colocar o Ozob no Cyberpunk 2077, nosso personagem, tem tudo a ver. E aí, a gente acabou, deu certo. E aí, o que a gente fez? A gente licenciou, a gente licenciou o Ozob pra aparecer no Cyberpunk 2077. E aí, foi muito legal, porque eles construíram o Ozob, eles perguntaram pra gente como é que é o personagem, etc. Eles construíram o Ozob do jeito deles. Foi legal que o Azagal, que é criador do personagem, dublou ele em português, pro jogo, foi muito legal. Mas aí, o que acontece? Esse, virou tipo um multiverso, sabe? Esse Ozob do Cyberpunk 2077, é o Ozob do Cyberpunk 2077. Tanto que no jogo, ele fala que ele é brasileiro, etc. E na história do Ozob, ele não é necessariamente brasileiro. Ele nasceu, sabe, num laboratório, num espaço, etc. Então, ele tem outra origem. Então, ele é um outro personagem de verdade. E aí, tipo assim, o nosso acordo com a CD Projekt Red é o seguinte, a gente tem, a gente é dono do Ozob, e a gente pode vender o Ozob como a gente quiser. A gente só não pode vender ele como o Ozob do Cyberpunk 2077. Então, essa é a única coisa. Então, ele é o board game do nosso Ozob, o board game do Cyberpunk, com toda a nossa lore, com os personagens do livro, com os personagens do NESCAD RPG, etc. E como tem sido empreender nessa parte de games, de board games? A gente teve aí o Gunner, que foi um sucesso, assim, de financiamento coletivo, tudo mais. E eu queria saber se o jogo vem por financiamento coletivo, ou se vem por alguma editora, como a Cool Mini or Not, ou coisa do tipo. A gente ainda não está discutindo isso, porque a gente ainda está em fase de desenvolvimento. A fase de desenvolvimento é nosso, né? Nós estamos desenvolvendo independente, né? A gente passou, assim, mais de dois anos desenvolvendo o jogo com a YPI Studios. Eles foram aqui, inclusive. Se quiser depois estender o papo com eles, pode entender. Mas a gente... O nosso maior desafio era achar uma mecânica... Ele é um dungeon crawler, ou seja, ele é um jogo em campanha, que você joga cooperativamente com os personagens contra uma inteligência artificial do jogo, né? E aí, o nosso objetivo era, como é que a gente faz um dungeon crawler, que tem tantos, assim, com uma mecânica que seja super única dele, e que se encaixe muito com o tema do Cyberpunk, né? Então, a gente explorou um monte de cenários diferentes, e a gente achou uma mecânica muito de abusar da sorte, push your luck, onde você vai abrindo as suas... Cada personagem tem um baralho específico, e aí você vai abrindo as suas cartas, sem olhar, pra ver quantos dados você teria de ataque, ou de inteligência, ou de carisma, essas coisas, pra sua jogada, pra sua próxima jogada. E aí, dentro do seu baralho, tem algumas cartas que tem um X. Elas podem ter dados estatísticos ou não, mas o fato é que se você abrir 3X, você tem que parar de abrir cartas, e você toma dois hit points de dano. Então, isso mexe muito na sua estratégia, tipo assim, é tipo um Blackjack, tipo um 21, sabe? Você vai abrindo as cartas, e vendo até onde pode estourar as cartas, entendeu? Você não quer que estourie, porque você não quer tomar dano. Então, é legal, porque quando você vai abrindo as cartas, você diz, ai meu Deus, saiu um X, ai meu Deus, saiu outro X, será que eu abro a próxima? Eu preciso de mais um dado, eu abro ou não abro? Então, fica essa tensão o tempo todo, de você abusar da sorte na sua jogada. A gente descobriu que isso era muito divertido, nos playtest, sabe? E fazia que todos os jogadores participassem, palpitando, não, para de aplicar, já tá bom! E aí você, realmente começa a fazer a estratégia, eu digo assim, eu já tenho os dados que eu preciso, vou parar de abrir cartas para não abusar da minha sorte, entendeu? Então, funcionou super bem, foi muito legal, o jogo tá lindo, a mecânica, e agora, a Iron Studios, nossa parceira, tá fazendo toda a direção de arte, de design, de design de UX, né? De, enfim, como a gente vai dispor de informações para os jogadores, e, é claro, as esculturas dos miniatores, que estão ficando lindas demais! Pois é, teve isso com o Gunner também, né? Maravilhoso! Exatamente! E aí você falou do multiverso, o Ozob, ele é um multiverso, vai ter Ozob com o Ruf Gunner? É possível? Então, nesse momento ainda não, mas a gente vai ter um multiverso nesse projeto com a Iron Studios, porque a Iron Studios tem uma propriedade intelectual original deles, que é o Residium, que eles, toda hora, toda a CCXP e Comic Con, eles mostram a Coral, uma personagem muito maneira de cyberpunk deles, e a gente falou assim, pô, já que a gente tá trabalhando junto, por que a gente não junta esses universos, esse board game? Então, a gente tá planejando que o Ozob tenha uma expansão de Residium, onde a gente vai ter a Coral e os personagens do universo de cyberpunk da Iron Studios, funcionando junto com as campanhas do Ozob, ou seja, eu posso jogar com o Ozob na expansão do Residium, eu posso jogar com a Coral no Ozob e com os outros personagens, então tá, a gente tá fazendo uma mistura muito legal de multiverso. Obrigado.